Nós estamos onde a notícia acontece. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Estil tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho. Para seguir fazendo a sua história. Estil, junto de quem faz o agro. Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Nosso destaque agora é safra de laranja, citricultura. Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Que esse clima muito adverso, seca prolongada, posteriormente teve geada. Vem impactando algumas culturas. E no caso da laranja isso não é diferente. O cenário é bem crítico para o produtor. A gente segue aguardando essas chuvas. Mas para a gente entender melhor. Fazer uma linha do tempo. Do que aconteceu até aqui. Como que o produtor pode se preparar para as próximas produções. Tentando minimizar esses impasses climáticos. Tem uma incidência de doença que também tem afetado bastante a produção. Nós convidamos hoje a Fundecitrus para conversar aqui no Notícias Agrícolas. Então eu estou aqui com o Vinícius Trombim. O Vinícius ele é coordenador da pesquisa de estimativa de safra do Fundecitrus. E também estou com o Renato Bazanese. Ele é pesquisador científico da Fundecitrus. Sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Boa tarde. Obrigado. Vinícius, eu queria começar esse bate-papo então com você hoje. Para a gente entender. A Fundecitrus divulgou no último dia 10 a nova estimativa de safra. Teve uma redução expressiva para a produção desse ano. Questão climática afetando bastante o setor. Então eu queria que a gente fizesse uma linha do tempo. Para o produtor e para quem está nos assistindo. Entender como que nós chegamos nesse atual cenário da citricultura. Pode ser? Claro. Vamos lá. Então, esse ano nós estamos vivendo um ano de ciclo penal positivo. Então nós temos mais laranja nas árvores. Na média é 12,5% a mais do que no ano passado. Era esperado então que a gente tivesse uma safra maior do que a do ano passado. Aí relembrando, as laranjeiras elas carregam muito no ano. No ano seguinte descansam e depois carregam de novo alternando esse ciclo entre safras maiores e safras menores. Então esse ano seria uma safra grande. Era o esperado. Mas por conta do clima muito ruim que vem desde o ano passado, essa safra é pequena. Então a gente tem mais frutos para colher nas árvores, mas esses frutos não crescem, não estão crescendo. Então eles estão ficando muito pequenos. Com isso a gente tem um volume total baixo também. E sem contar que a taxa de queda de frutos está muito alta. Então, além de tudo, nós estamos convivendo ainda, além dessa seca drástica que está acontecendo, que prejudica o crescimento das laranjas, a gente também está convivendo com uma taxa de queda de frutos muito alta. E essa taxa de queda de frutos também é por questões climáticas, Vinícius? Também. Então essa seca prejudica a fixação desses frutos nas árvores. E depois, a parte que fixa na árvore fica bem frágil. E vem ventos, quando vem chuvas, vem ventos. Nós também temos o enchimento da laranja, que ela ganha peso. Só que aquele pedúnculo, que é essa parte que fixa na árvore, está mais frágil. E essa laranja não consegue resistir e cai também. Então, é esperado que a gente vá ver um aumento dessa queda. Assim como a gente viu naquelas regiões que a geada foi forte, pós-geada, a gente teve um aumento de queda. A gente também espera que no retorno das chuvas, a gente vai conviver com mais queda de frutos. E Vinícius, você falava antes da gente entrar no ar, que esse ano essa questão da seca tem impactando bastante. Mas esse é um problema mais antigo para o produtor de laranja. Não é uma coisa que começou só no ano passado. A safra passada também já foi bastante prejudicada por conta desse baixo volume de água. Sim, nós estamos no terceiro ano de volumes abaixo da média histórica. Mas de forma tão drástica, já é o segundo ano. Sendo esse pior ainda do que do ano passado. Nesses primeiros quatro meses da safra, que a gente conta a partir de maio, a chuva acumulada só chegou a 30% do que era esperado. O normal da média climatológica. Então, nós estamos... E tem regiões que estão bem pior que isso. Então, choveu menos do que 30% da normal. Com isso, a gente está... Já era esperado o retorno das chuvas em tempos normais. O início da primavera é também um tempo que as chuvas retornam. Não é o que a gente está vendo. Esse final de semana, nós tivemos chuvas do norte para cima... Do centro, desculpa, da região central para cima. Norte, noroeste, a gente teve chuva. Mas, ainda assim, muito pouca, né? Fora algumas localidades, na média, a gente pode considerar em torno de 10 milímetros nas regiões que mais choveram. Então, essa chuva ainda é insuficiente para alterar essa previsão de uma quebra tão drástica que a gente está projetando, que foi feita agora em setembro, na revisão da estimativa de setembro. Com essa redução de 26 milhões e 300 mil caixas de laranja da estimativa inicial para essa última atualização. Vinícius, esse número de 26 milhões, ele é muito expressivo, né? E o que eu queria entender é o seguinte, então. Pelo que você está trazendo para a gente hoje, dentro de um cenário normal, de um clima dentro das condições ideais, já era para estar chovendo. Então, a chuva já está atrasada para a recomposição do solo dessa safra também, é isso? É isso. Então, os solos estão muito secos, né? Porque já vem há um longo período. Nós temos uma região aí que está há cinco meses sem chuvas, acima de 10 milímetros. Então, os solos estão muito secos. E isso tem prejudicado o crescimento das laranjas. Então, essas laranjas estão ficando muito pequenas, né? E essa chuva ainda é insuficiente. E a previsão climática é que as chuvas só vão se retornar à normalidade a partir da segunda quinzena de outubro. Então, ainda a gente vai conviver um período sem chuva, o que pode agravar ainda mais a nossa situação. Esse número, então, de 26 milhões de caixa, ele pode piorar, Vinícius? Até o final do ano? Olha, é a primeira vez que a gente, a citricultura, está vivenciando um período com tão pouca chuva, né? Em duas safras seguidas. E congeadas também, né? Então, nós não temos a totalidade das informações ainda. A gente está acompanhando, né? Nossos técnicos visitam todos os dias os talhões. A cada 30 dias, o mesmo talhão, para acompanhar o número e trazer a melhor informação para o produtor. Mas, sim, dependendo da situação climática, ainda pode piorar ou pode ficar dentro do esperado aqui, que a gente projetou em setembro. Então, a gente tem que acompanhar o que vai vir pela frente. E, Vinícius, esse problema da falta de água, ele está tão grave que a Fundecitrus também divulgou que afeta, inclusive, já de forma agressiva, o produtor que tem irrigação, né? É, os reservatórios, eles estão com um nível muito baixo, né? Em grande parte aí das regiões. Então, mesmo naquelas fazendas que têm um sistema de irrigação, a água já, em algumas delas, né? A água já não é suficiente, né? E a gente, os produtores ficam com receio de iniciar a irrigação e depois, ali na frente, faltar a água para continuar essa irrigação, uma vez que ele estarta a florada, o florescimento, e aí ele precisa da regularidade da água. Então, nós estamos vivendo um momento muito atípico, de fato, aí na citricultura, né? Essas chuvas que foram registradas no final de semana, elas têm potencial para, de alguma forma, dar start nessa florada, Vinícius? Existe essa preocupação já? É, nós temos que ir acompanhando aí. Até agora, a previsão climática não é favorável para melhorar a estimativa, né? Renato, eu queria falar com você agora, diante de todo esse cenário que o Vinícius trouxe para a gente. Eu acho que a primeira pergunta que eu preciso te fazer, ainda há alguma forma de recuperar esse dano causado para essa safra agora, né? Que está no campo, o produtor começando a colher. Ainda tem como melhorar isso ou a gente tem que realmente pensar daqui para frente? Como é que você avalia isso? Eu avalia, sim, que como a citricultura, o citrus, né? É uma cultura perene de vários anos, né? E ela já está no campo. Então, se o citricultor hoje não tiver reservatório de água suficiente para iniciar a irrigação, ele não teria como interferir no que está acontecendo. Ele teria que realmente esperar a normalidade das chuvas voltarem e aí iniciar todo o seu manejo preparando o pomar para uma nova safra que será colhida no ano que vem. Para essa safra, se ele não tiver a irrigação suficiente, ele não tem como interferir. E pensando no futuro, né? Nessas mudanças climáticas que nós estamos presenciando, se isso for uma constante e começar a se acumular para os anos seguintes, o citricultor realmente vai ter que pensar em um melhor planejamento. Ele vai iniciar esse planejamento buscando áreas em que ele teria uma normalidade maior de chuvas, né? Principalmente indo mais para o sul, sudoeste do estado de São Paulo, evitar um pouco as áreas do norte do estado, nesse sentido. Para isso, também ele teria que começar a trabalhar com plantios, com porto-enchetos mais tolerantes ao déficit hídrico, né? Que seria o limão cravo, a tangerina sunt tropical, tem também o citrandarim do IAC 1710, também apresentam tolerância, a maior tolerância a condições de estresse hídrico, né? E vários outros híbridos aí que estão sendo avaliados tanto pelo Instituto Agronômico de Campinas, mas também pela Embrapa, Mandioca e Fruticultura. Outro ponto importante no planejamento dos novos pomares seria evitar um adensamento muito forte, né? O que seria adensamento? Colocar muitas plantas por hectare. Desde 1980, a gente tem visto até hoje um aumento no adensamento dos pomares buscando ganho em produtividade. Então, nós saímos aí de 317 plantas por hectare em 1980 e chegamos aí a 616 plantas por hectare na média. Praticamente dobrou o número de plantas por hectare. E quando você coloca muitas plantas por hectare, você aumenta a competição entre essas plantas. E se a gente não tiver recursos, tanto hídricos como nutricionais, para fornecer para essas plantas, elas vão ficar mais estressadas, vai causar um impacto na produção também. Então, a gente teria que adequar as plantas, né? O adensamento dos pomares, o espaçamento entre plantas para o tipo de planta que a gente quer produzir. Se for umas plantas bastante vigorosas, que crescem muito, teremos que usar adensamentos menores, né? Um espaçamento maior entre as plantas. E se utilizar plantas com portos menores, aí a gente pode usar um adensamento um pouco maior. No caso de usar um adensamento um pouco maior, teria que, desde o início, fazer com que essas plantas não crescessem muito. E aí teria que usar a prática da poda dos pomares, né? Para que ela não tenha uma copa muito vigorosa, para não competir muito uma planta com a outra. E, Renato, você trouxe vários pontos que eu quero debater com você, mas, primeiro de tudo, eu queria entender o seguinte, a gente já vinha dessa seca prolongada e algumas áreas foram atingidas aí pela geada, que pegou todo mundo de surpresa. Quando esse frio intenso chegou lá no pomar, essa fruta já estava sendo castigada pela falta de chuva, o que aconteceu com essa planta? O que aconteceu e qual é o resultado disso no longo prazo? O que a gente está vendo agora, três meses depois desse frio intenso? O que eu queria entender é essa mistura de seca prolongada, tempo muito seco, calor, e, posteriormente, esse ar muito gelado. O que ela faz com a planta? Quando teve a geada, provavelmente algumas plantas que estavam brotando, essa brotação foi queimada, abortou. Então, a planta deixou de crescer. Algumas plantas que sentiam mais o frio acabaram até secando os galhos dessa planta. Então, essa planta teria que ser podada, tirar esses galhos secos para estimular uma nova brotação, mas isso teria que ser no momento em que começasse a chuva, porque, senão, você vai podar e vai ver o broto e vai ir com a seca e esse broto nem se desenvolve. Então, a geada aumentou ainda o efeito da seca em termos de queda de produção dos pomades. Ela piorou, então. A gente tem essa piora também por conta da geada, é isso? Sim. Ela não foi uma geada generalizada, ela ocorreu em alguns locais, em algumas fazendas específicas, mas nas áreas de baixada das propriedades. Mas, realmente, ela tem um efeito na próxima safra, nessa colheita agora que a gente está tendo. E, Renato, para a gente ver um cenário mais confortável, quanto que precisaria chover? O Vinícius já trouxe para a gente que essa chuva já está atrasada, então, cada dia que passa, piora um pouco a situação no pomar. Quanto que precisaria chover, assim, para trazer um alívio de verdade para a planta, para o produtor conseguir dormir mais tranquilo? Quanto de chuva que a gente precisa? O número, exatamente, teria que ter uma normalidade das chuvas, uma sequência nessas chuvas. Não adianta ter uma chuva no fim de semana e ficar uma, duas semanas sem chover. Esses veranicos prolongados, ainda mais agora que as temperaturas vão começar a subir. Então, a gente precisa ter uma continuidade nas chuvas. Se chovesse, por exemplo, 10, 20 milímetros todos os dias daqui para frente, a gente estabeleceria essa normalidade muito rápido. Então, além dessa chuva voltar, ela precisa voltar com regularidade, chover um pouquinho por dia. Esse cenário que o Vinícius trouxe para a gente, de que choveu no final de semana, e as previsões climáticas indicam chuva só para a segunda quinzena de outubro. Então, ele é muito ruim. É completar, Vinícius? É ruim, né? É exatamente isso mesmo. Não, a gente... A gente... Normalmente, né? É o período de mais chuva, né? Então, as laranjas pera e as tardias, elas começam a ganhar peso, né? Nessa época, em tempos normais aí de chuva, mas agora, inclusive a pera, né? As laranjas tardias, elas estão com tamanhos muito reduzidos por conta dessa falta de chuva. Perfeito. E, Renato, o senhor trouxe aqui para a gente, então, que o produtor precisa pensar numa série de medidas para daqui para frente, considerando que essa condição climática pode vir a continuar aí nos próximos anos. É fazer... É um novo jeito de fazer esse tricultura. É isso mesmo, Renato? Tem que pensar em várias formas, tem que mudar várias pontas do planejamento. É isso mesmo? Exatamente. Pensar no local de plantio, na região que você está plantando, pensar na combinação de copa, porta e enxerto, pensar no espaçamento, aí pensar na necessidade ou não de poda, montar o sistema de irrigação e ter o reservatório suficiente para um período prolongado de estiagem. E ainda eu acrescentaria que ter um bom manejo de todas as pragas e doenças. Porque sempre que a planta está afetada por uma praga ou por uma doença e houver um estresse hídrico, a planta vai sofrer mais e vai produzir menos. Por exemplo, se a gente pegar o caso do greening, o greening causa uma redução bastante severa no sistema radicular das plantas afetadas. Então, se eu tiver minha planta já doente com o greening, sistema radicular menor, ela sente muito mais a falta de água do que uma planta que tiver com sistema radicular integral, não comprometido. E eu vou aproveitar o gancho que você trouxe do greening, Renato, porque na semana passada a Fundecitrus trouxe, então, esse levantamento que o Vinícius faz em campo com os técnicos, que aumenta pelo quarto ano consecutivo, um alerta, inclusive, da Fundecitrus. O que isso significa? O que esses números significam? Então, além da questão climática, a gente tem esse outro ponto de alerta para observar daqui para frente, é isso? Exato. O produtor, ele não é só para a seca que ele tem que se preocupar, ele tem que se preocupar também com o greening, que, como você disse, ele aumentou aí pelo quarto ano seguido. Hoje nós temos, em média, 22,37% das laranjeiras mostrando sintomas da doença no parque citrícola. Só que isso é na média do estado. Enquanto a gente tem nos extremos norte e sul uma incidência bastante baixa da doença, na região tradicional da citricultura, que é Brotas, Limeira, Duarty, na Porto Ferreira, essa incidência já passa dos 30% e até 50%, vamos dizer, em Brotas, e 60% das plantas em Limeira. O que é uma situação bem alarmante. O citricultor tem que realmente não descuidar do pomar, fazer um controle rigoroso do inseto vetor, que é o psilídeo, eliminar, toda vez que possível, as plantas doentes desse pomar, reduzir essa fonte de contaminação de dentro do pomar e também atuar fora do pomar, naqueles pomares de fundo de quintal, de chacras, de condomínios, onde tem bastante plantas de citros, principalmente tangerinas, o limão tai chi, em que não se tem nenhum cuidado contra a criação do inseto vetor, o psilídeo e da bactéria. Então, é importante que o citricultor também se prepare, tenha o seu bom manejo com irrigação, cuidando do pomar com uma boa produtividade, uma boa adubação, mas também tenha um controle bastante rigoroso daqui para frente com o greening, para a gente não chegar numa situação mais alarmante, porque, por exemplo, nessa região de Limeira, por exemplo, está com 60% das plantas com sintomas de greening. No ano passado, nós já tivemos 50% da queda de fruta na região de Limeira foi causada pelo greening. Isso poderia ter sido evitado se houvesse um bom controle da doença nessa região. E essa próxima pergunta, vocês podem ver quem vai me responder, eu não sei se ela é mais direcionada para o Vinícius ou para o Renato. Enfim, como é que a gente justifica esse aumento? É redução nos tratos culturais do produtor? O que a Fundecitrus tem notado quando vai a campo fazer essa pesquisa? São três fatores. O primeiro fator, eu diria que o produtor, ele, assim, entre aspas, acabou perdendo o medo da doença e começou a conviver com o inimigo dentro de casa. O que quer dizer isso? Ele parou de eliminar as plantas doentes a partir de uma determinada idade e ele começa a acumular dentro do seu próprio pomar um número grande de plantas doentes. e o segundo fator é que esses pomares adultos, ele começa a dar menos importância para o controle do vetor. Ele fala, ah, minha planta já está doente, por que eu vou continuar controlando o inseto nessa planta? Mas quando ele não faz isso, o inseto vai ter acesso a essa planta, ele vai se alimentar nessa planta, vai colocar os ovos nessa planta, vai se desenvolver nessa planta e vai criar novos insetos infectados. E esses insetos infectados vão sair desse pomar mais velho e vão para os pomares mais novos. Isso foi um ponto também que chamou bastante atenção no levantamento, que a incidência de plantas em pomares recém plantados, vamos dizer, de zero a dois anos de idade, ela praticamente dobrou do ano passado para esse ano. Ou seja, esse acúmulo de plantas doentes nos pomares e o menor controle do inseto vetor nesses pomares mais velhos com plantas doentes tem aumentado a dificuldade de se controlar a doença nos pomares novos, o que vai comprometer substancialmente a sustentabilidade da agricultura a longo prazo, porque vai ficar cada vez maior o risco de se fazer novos plantios, principalmente nessas áreas, nessas regiões muito contaminadas. Renata, é isso que eu ia te perguntar. A planta, uma vez contaminada, o produtor consegue recuperar ela? Existem aí vários testes, produtos que são colocados no mercado visando recuperar ou manter a produtividade de uma planta doente. Na verdade, nenhum deles consegue curar a planta, ou seja, eliminar a bactéria dessa planta. E vários testes que nós do Fundecis fizemos de produtos aí comerciais, nenhum deles mostrou que a planta consegue recuperar o seu potencial produtivo como se fosse uma planta sadia. Sempre vai ter uma perda, uma menor produção dessa planta contaminada em relação a uma planta sadia, mesmo tratada com esses aportes nutricionais, hormonais, que têm sido colocados aí nesses tratamentos alternativos. Então, não existe cura, uma cura viável para as plantas. Você, às vezes, consegue amenizar um pouco o sintoma, mas não a perda de produção dessas plantas. E, à medida que o tempo vai passando, essas plantas vão perdendo produção cada vez mais e o pomar nunca vai atingir seu potencial produtivo, o que também vai reduzir a longevidade econômica daquele pomar. Então, a gente tem perda de produção, aumento da taxa de queda de frutas. Essas frutas nos pomares doentes têm uma menor qualidade, porque as frutas das plantas com grins são mais ácidas, são mais amargas. Além disso, diminui a longevidade produtiva do pomar e vai aumentar o risco de novos replantios. Então, é muito importante esse alerta para o produtor reforçar cada vez mais o seu controle em relação ao gringo. E, Renato, com esse tempo muito seco, o produtor tem conseguido manter os tratos culturais? O que acontece é assim, a gente tem ainda os pomares que são irrigados. Então, sempre que tiver uma brotação, o produtor vai ter que fazer um controle, para proteger esse broto do acesso ao psilídeo. O ano passado e esse ano são os anos que nós tivemos maiores populações de psilídeo. Mesmo tendo essa seca, nós tivemos recordes na população de psilídeo em 2020 e agora em 2021. Então, ele vai ter que fazer os tratos culturais, obviamente, respeitando todas as exigências técnicas para uma boa pulverização. Então, ele vai ter que fazer a pulverização com umidade relativa acima de 30%, evitar os horários mais quentes do dia para essa pulverização e ter uma boa cobertura de toda a planta, em toda a copa da planta. E, Renato, você já trouxe essa série de coisas que o produtor precisa fazer, essas medidas que o produtor precisa tomar daqui para frente, pensando na produção do ano que vem já. Eu tenho uma última pergunta que é o seguinte, essa planta que está hoje no pomar, se o produtor for manter do jeito que está, essa planta para o ano que vem, ela vai sentir os impactos dessa seca prolongada? Eu imagino que sim. A gente pode ter reflexo na produção do ano que vem também. Depende muito do estresse que essa planta ficou, porque o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que agora emitir novas brotações, essas brotações tem que se desenvolver, e aí na próxima florada, ela vai ter que ter condições de manter essa carga de frutos na planta. Ela vai ter que ter um bom sistema radicular, o restriturador agora tem que apostar em desenvolver o sistema radicular da planta, do Baben, essa planta, para que ela se fortaleça para a próxima sala. E Vinícius, para a gente finalizar com você também, queria entender o seguinte, quando é que a gente deve ter novos números aí da Fundecitrus? E na sua conversa aí com os técnicos, visita ao campo, o produtor já está pensando em fazer diferente para sentir menos impactos daqui para frente? Tem algum produtor que já começa a pensar com essas informações que o Renato trouxe para a gente hoje? Já pensa em fazer diferente para tentar minimizar de alguma forma esses impactos climáticos? Então, a próxima reestimativa vai acontecer em dezembro, dia 10 de dezembro, então vai ser a nova fotografia da safra. A de setembro é uma fotografia do momento atual, com as condições que a gente consegue visualizar para frente. E sim, os produtores têm investido em tecnologia, a gente percebe aí, por exemplo, especificamente falando da seca, a gente percebe um aumento do uso de sistemas de irrigação, isso era 30% no último mapeamento, e o próximo mapeamento, que está sendo coletado, os dados, o levantamento já está sendo feito no campo, deve mostrar números maiores do que os 30% de área total irrigada no Parque Citrícola, que foi feito lá em 2017, porque de lá para cá a gente tem visto novos sistemas de irrigação sendo instalados, mas os números totais vão ser divulgados no ano que vem. Então, com base nessas visitas, todas que a gente está indo a campo agora, todas as fazendas do Cinturão Citrícola, talhão por talhão, estão sendo visitadas, e até janeiro do ano que vem, a gente espera que 100% de todos os talhões já tenham sido visitados pelos nossos técnicos. e aí sim a gente vai ter condição de divulgar os números do inventário de árvores mais atualizado e a fotografia mais atual acerca da tecnologia, das variedades que são utilizadas, que vêm sendo utilizadas, dos espaçamentos que estão sendo empregados no campo, dos sistemas de irrigação que estão sendo empregados, então tudo isso vai ficar pronto no ano que vem e a gente vai trazer aqui para todos conhecerem. E eu já aproveito para agradecer os citricultores aí que têm colaborado fortemente com a gente, nos apoiado, abrindo as porteiras das fazendas para que a gente faça esse levantamento no campo e que no fundo, o que mais a gente quer é trazer boa informação, informação confiável para o produtor tomar boa decisão. Vinícius, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez, você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí e aos citricultores especiais e em especial que estão nos acompanhando. Renato, obrigada pela sua participação, primeira vez aqui no NA, mas já fica com as portas abertas para voltar mais esse, para trazer aí cada vez mais informação de qualidade para o citricultor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade também, estou à disposição para esclarecimento e o Fundecitos está sempre ao lado do citricultor. Boa tarde a todos. Portanto, essa foi a nossa parada hoje em Araraquara, São Paulo, onde a gente conversou com a Fundecitos, conversamos com o Vinícius, que é o coordenador de pesquisa da Fundecitos, conversamos com o Renato, que é pesquisador científico, para trazer aí a realidade do que o citricultor vem enfrentando. A gente sabe que essa seca prolongada tirou bastante a produtividade dessa safra de agora, sendo colhida, segundo os números da Fundecitos, pelo menos 26 milhões de caixa a menos, e o Renato trouxe aqui em contrapartida que o produtor precisa começar a pensar adiante. O problema está aí, a seca continua, a chuva ainda não voltou, eles trouxeram aqui que choveu, é de forma muito pontual no último final de semana, mas ainda com volume muito baixo, sem abranger toda a área, então a preocupação continua, e o produtor precisa começar a se planejar no longo prazo. Ele trouxe aqui várias ações que o produtor precisa tomar, como irrigação, avariar melhor a quantidade de árvore por hectare, quanto mais árvore o produtor coloca numa mesma área, mais elas competem em questão de nutrição, em questão de água, então tudo isso o produtor precisa analisar, já pensando que esse cenário de chuva abaixo da média possa acontecer no ano que vem, e agravando o problema. A Fundecitrus trouxe para a gente então hoje esses dois especialistas em citrus para esclarecer o que vem acontecendo e trazer as soluções que o produtor consegue tomar no médio e longo prazo. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daqui, a nossa programação continua e já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas